Hoje em dia, eu tenho certeza, se eu tivesse uma educação financeira desde 2017 que eu comecei a ganhar dinheiro, hoje eu já estaria aposentado. É verdade, é verdade. Eu vejo que esse ponto de quando a gente começa a ter uma ascensão financeira, a gente recebeu muito não. Não para comprar uma roupa, para você comprar um iogurte, comprar algo que você sempre quis comer. E aí na primeira oportunidade você quer fazer o seguinte, eu vou me mamar porque eu mereço. E você merece sim. A questão é que a gente se endivida, ou acaba se endividando para ter aquilo, porque você quer realizar aquele sonho. E eu também passei por isso. Na primeira vez que eu ganhei meu primeiro salário, que eu trabalhava lá em Caxias, lá no shopping, a primeira coisa que eu quis comprar foi ir numa lanchonete e comer tudo. Eu quis comer no McDonald's, gente. Não, fica à vontade para falar. Eu quis comer no McDonald's. Eu dei uma vontade, assim que eu falei, pela primeira vez eu posso comer algo com o meu dinheiro. E é aquela sensação, né? Que você comprou algo com o seu dinheiro. Tipo, eu pedi tudo. E você pode comprar, mesmo você ganhando pouco. Mas eu não tinha educação financeira de me planejar. Aquele dinheiro que eu ganhava naqueles meses que eu trabalhei, eu não lembro o que eu fiz depois. Porque você vive naquele ciclo de pagar tarifa bancária. E aí você paga, você começa a ter um cartão de crédito com 18 anos, do nada. Porque a primeira coisa que oferecem para a gente é o quê? O cartão. O cartão de crédito, né? Que o limite é maior que o seu salário. Exatamente. E aí fala, faz o cartão. Aí você vai em cada loja. Faz o cartão da loja. E aí você vive nesse ciclo e você sente culpa também, né? Porque você fala, cara, eu nunca tive isso. E agora eu posso ter. E eu vou comprar agora. Só que a questão é que as pessoas acabam se endividando. Ou você fica arrependido porque agora você não está naquela situação, naquela vivência como você tinha antes. E você pode se proporcionar, sim. A questão é que as pessoas pensam que a educação financeira é você chegar e abrir mão de coisas. E não é isso. É você poder comprar suas coisas, mas não se endividar para isso. É você poder comprar o seu lanchinho, comprar a sua roupa, sem precisar se endividar. E as pessoas acabam se endividando porque a sociedade, o que a gente vê? Um monte de coisa para comprar, um monte de roupa de marca, vê os seus amigos com roupa de marca e às vezes até quer pertencer a um grupo. Infelizmente, né? Nossa, acho que o lance de pertencer a um grupo, ele prejudica mais. Prejudica. Porque você acha que, tipo assim, mano... Aliás, às vezes você gosta de ter um tênis legal, mas às vezes você fica tipo, eu preciso ter esse tênis legal. É. Eu preciso não sei o que, não sei o que lá. Então você fica nessa. E outra, também tem o lance de tipo, beleza, eu comprei um celular esse mês, daqui seis meses vai lançar um novo e o meu já não presta. Porque você escuta, inclusive na mídia, falando que o seu celular não está desatualizado. Ultrapassado. Ultrapassado, porque já tem uma atualização nova e porque mudou a câmera. E não é bem isso, né? A gente é ensinado a consumir o tempo todo. A comprar o tempo todo. E para você fazer parte, às vezes, de um grupo que, às vezes, não quer que você esteja lá. Esse é um ponto também, né? E aí E aí E aí E aí E aí